O cachorro está avançando pequeno. Sai, Vitória, sai. Sai! 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 Vai! Ih, vai voltar lá. Vem cá, gente. Entra aqui, ó. Entra aqui. Quer entrar aqui? De nada. O que aconteceu? Quer entrar aqui? Quer entrar lá? Não, é... Tem que ir. Oh, meu Deus. Fecha aí. O que aconteceu? É o cachorro dela que escapou e veio atrás aqui. Vamos ver. De nada, viu? Nada. Ai, mordeu ele? Não, acho que ele brigou com essa aqui. Ai, que coisa. Machucou não, né, Wils? Cuidado a minha sayfa de hoje. Oi, figa. Tchau. Tchau.